Como assim? Quer saber? Sei lá. Quer saber? Quer. O que é que tu quer saber? A minha alegria estar jogando tênis é que eu vejo que a vida pra mim não parou. Meu nome é Marcos de Oliveira Vasconcelos. No assalto, levei quatro tiros, fiquei paraplédico. Pra mim, minha vida acabou. Um barco que afunda. Conheci o esporte, conheci o tênis. Aí veio minha superação. Aí eu vi outras possibilidades de fazer o que eu gostava. Aí foi que eu fui dando outro objetivo pra minha vida. Não só ficar em casa. Vim aqui pra São Paulo, arrumei um cara pra me treinar e eu comecei pros campeonatos. Hoje em dia eu disputo ITF, torneio internacional. Tenho o ranking ITF, tenho o patrocínio. Do mundo eu sou 180. Do Brasil eu tô entre o sétimo. O tênis cadeira de roda, pra mim, é como se você pudesse levantar, correr, pra bater na bola. É a mesma sensação. Você tá no movimento, você tá batendo, você tá correndo. Você ganha, você perde. É um jogo totalmente acessível. Quadra a mesma, raquete a mesma. Pro cadeirante, praticamente, só muda duas coisas. Você tá numa cadeira de roda e o pingo da bolinha, que o cadeirante é dois. Tênis pra mim adaptado foi um amplo pra minha vida. Eu subi de novo. Quem quiser superar uma dificuldade que seja mínima, vai praticar um esporte. Porque você trabalha, você tá naquela rotina. Mas o esporte não. O esporte leva você mais além, nos seus limites. Aí você vê que você não tem limite nenhum, como que eu não tenho. A partir do momento que você tira do não consigo, que você vai pro eu consigo, aí você vai conseguir as coisas na sua vida.